Que legal! Estamos de volta! O pessoal que tá acompanhando a gente em casa não sabe o que tá acontecendo, né? Por que que eu tô com esse telefone aqui assim? Gente, estamos na live da Cultura TVC também lá no Instagram, porque agora chegou a hora da gente saber quem é o sortudo, quem é a sortuda que vai levar um ovo de chocolate da Copenhagen, Albert? Copenhagen, gente! Vamos saber aqui, meu diretor, por favor, ó! Vamos lá! Estamos ao vivo, tchan, 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 tchan! Ao vivo, hein, no arroba Cultura TVC, tá no nosso Instagram, aí, ó! Isso mesmo! Quem será? Quem será? Ah, voltou aqui, ó! Voltou! Por favor, meu diretor, que rufem o... Vai, toca aí! Agora vai... Até virar até agora, né? Se você falar que eu tava devagar, agora eu até me voltino! Aí, ó! Sueli Fernandes de Oliveira, final... Final 1651, legal, viu? Final do telefone 1651, Sueli, ó! Beijo pra você, participou, ganhou, vem retirar aqui amanhã o seu vale-ovo, aqui no Grupo RCN, na Rua Generoso Siqueira, mil... Não, Generoso Siqueira, desculpa! Na Rua... Qual que é ali do grupo? Euridice Chagas Cruz! Muito obrigada, gente! Me dá um branco! Euridice Chagas Cruz, 807, aqui no Vila Nova! Pode tirar com a Luana, tá bom? Gente, tô aqui, tô lá, meu Deus, uma loucura! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!